Galera, vamos lá, porque essa foto parou, as redes sociais só se fala disso nos grupos, a galera manda mensagem pra gente, o Vina postou esta frase, o empresário veio, me convenceu, vamos voltar, e aí o telefonezinho, né, que é a marca do Vina, ligando pro zoológico, essa foto lá em Dubai, acredito, né, e aí, cara, significa o quê? O que é que a gente sabe sobre o Vina, desde essa postagem, muita movimentação, jornalista buscando informação, você vai saber tudo nesse vídeo, fica até o final, então deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder seja membro do BPR também, a partir do plantinho, pra ideia que você entra lá no nosso grupo, exclusivo do Zap, fica a dica pra vocês também, vou deixar o QR Code pra galera que quer adquirir a sua GoCase, tá? Tá aí no cantinho da tela, mas entra lá no site, usa o cupom BoraProRacha, e você, na compra de duas capinhas, você ganha quatro, tá? Capinhas personalizadas, você coloca seu nome, coloca seu número, tem vários modelos, o meu, eu tava usando, não esse, eu tava usando outro, de tricampeão do Nordeste, não sei onde é que tá meu celular, mas é isso, entra no site da GoCase, vai no link que eu tô soltando aí nos comentários, na compra de duas, você compra quatro, usa o nosso cupom BoraProRacha pra descontos especiais, beleza? É isso, vamos pro vídeo. Bora moçada, ó, essa foto aqui, cara, tá dando o que falar, né? Porque o Vina postou, o empresário veio e me convenceu, vamos voltar. E aí, vai voltar mesmo? Ou é só resenha? Bom, vamos lá, vamos entender essa história, cara, porque não é de hoje que o Vina dá sinais que quer voltar. Sinais nada, né? Praticamente, falta só ele colocar um cartaz assim, quero voltar pro Ceará, né? Esse post aqui que eu tô colocando pra vocês é do João Paulo Barrê, é torcedor do Ceará, encontrou o Vina, né? Lá em Dubai, e ele até posta o seguinte, pode avisar a todos, o homem volta, tchau, e o telefonezinho, né? Tem até vídeos também do Vina, né? Resenhando, aquela coisa, nessa própria foto tem comentário do Vina, cara, que aí eu não sei porque eu sou bloqueado, né? A galera mandou um print pra mim, e tá aqui, inclusive, Vina, se estiver assistindo, desbloqueia aí, porque tá muito difícil fazer conteúdo sobre você, né? Estando eu bloqueado, estando o BPR bloqueado, desbloqueia aí, pelo amor de Deus, não precisa nem gostar de mim, não, é só pra eu pegar os teus comentários aí, cara. Tá aqui um comentário do Vina, liga, obrigado, irmão, que saudades do Ceará. E claro, cara, teve muito, na verdade, resenha, né? Não é uma declaração dizendo que vai voltar, não é algo confirmado, é resenha, como tem esse vídeo também, nas redes sociais, vou passar pra vocês. Rapaz, o higiano aqui tá que nem pincelente, ó. Um, dois, três, liga, puxa lógica, já vucão curando, disse a Ceará, amor, ela matou o... Pura resenha, né? Pura resenha, assim, obviamente é uma grande brincadeira, confundo de verdade, porque não é de hoje que o Vina dá sinais, tem aquele vídeo também, a gente já compartilhou em live, e vou soltar aqui também de novo, sobre a comemoração dele no título, no pênalti que o Richard pega, o Vina tava lá, ó. Acabou, acabou, moleque, acabou, 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 é campeão, porra, né? Areia pra tudo que é lá, né? Campeão, porra, é campeão. Ah, brudão, porra. Em resumo, o Vina quer voltar, né? Não dá pra dizer outra coisa, cara, não dá pra falar outra coisa, ele tá flertando, e não é aquele flerte ajeitando o cabelo, olhando de lado, não, ele tá olhando diretamente no olho do Ceará, falando, eu te quero, eu quero voltar pra você, eu quero voltar a jogar pelo Alvinegro de Porangabuçu, com essa camisa, tá acompanhando todos os jogos do Ceará, acompanhou o título, manda mensagem pro Puga o tempo todo, pra jogadores do Ceará em postagens, é um torcedor morando lá no mundo árabe, né? O que é que se sabe realmente sobre o Vina? Vamos aos fatos agora, tirando a resenha, o que é que realmente existe? Primeiro, contrato do Vina no mundo árabe, vai até o meio do ano. Tem até postagem da esposa do Vina falando que vai voltar pro Brasil lá pra junho desse ano, né? A gente tá no dia 10 de abril, então existe já uma expectativa, talvez do Vina, da família, de retornar ao Brasil após encerrar o contrato lá no mundo árabe, ou seja, deve jogar mesmo no Brasil. Vai jogar no Ceará? Isso é uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Primeiro, pra essa janela não dá, né? Até porque ele tem contrato, e também porque essa janela até o dia 19 de abril é uma janela exclusivamente pra jogadores que estão nos estaduais aqui do futebol brasileiro. Pro Vina vir, teria que ser na janela do meio do ano, que obviamente bate aí com o final do contrato dele lá no mundo árabe. Ou seja, meus amigos, existe uma possibilidade? Existe. O que é que existe informação? Existe interesse do Ceará? Vamos lá. Menino Horácio foi atrás de saber, né? Depois de todos esses vídeos aí, a galera tudo empolgada, iludida e tal. Horácio foi atrás de saber informações sobre as especulações do acerto de Vina com o Ceará. O clube não procurou o atleta e, consequentemente, não há negociações. Ponto, né? Nesse momento não há nada entre Ceará e Vina. E aí ele lembra, né? Mesmo assim, se o Ceará quisesse, teria que ser na janela do meio do ano. Agora, informação de bastidores. A informação que tenho é que o sonho do presidente João Paulo é o retorno de Vina ao Ceará, indicando que essas negociações tendem a acontecer em algum momento mais próximo do final do primeiro semestre. Beleza? Então, aparentemente, o presidente João Paulo quer muito o retorno de Vinícius Góes e, se desse certo, seria muito parecido até com o retorno do Mota. Quem é que lembra? Em 2009, o Ceará na Série B, buscando o acesso. E na janela do meio do ano, o Ceará vai lá, traz o Mota da Coreia, né? E ali dá um up ainda mais, né? Dá uma qualificação ainda maior para o ataque do Vozão. E o Mota foi um dos protagonistas no acesso do Ceará. Quem sabe possa acontecer a mesma coisa. Mas tem muito problema para lidar até isso acontecer. Primeiro, o Ceará está passando por um transfer ban. Antes de tudo, tem que tirar essa punição que a FIFA impôs. Está resolvendo. Tudo indica que vai resolver. Até o final dessa semana, o Yokohama deve dar alguma resposta. E no começo da semana que vem, talvez, tudo dê certo, o Ceará é liberado dessa punição. Segundo, o Ceará precisa ter condições financeiras. O Vina não é um jogador barato. Eu sei que ele tem muita vontade de vir. Mas é um jogador que tem mercado em Série A, né? Ele saiu daqui do Grêmio para lá. Então, eu acredito que muitos times da Série A tenham interesse do Vina também e façam proposta para o jogador. Para a gente bater de frente com essas propostas, vai pesar muito a vontade do jogador. Ele está mostrando que tem vontade, né? E a vontade do jogador também de se adequar à realidade do Ceará hoje. Acredito que o Vina venha... Cara, sendo bem sincero, a título de agora, eu não estou com muita esperança, não. Estou só observando. Para até não me iludir à toa, né? Estou só observando. Mas o que eu queria, eu queria. Então, coloque a sua opinião aí nos comentários. O que é que vocês acham? Acha que vai dar certo? Acha que não vai dar certo? Fala aí, né, nos comentários, o que é que vocês acham sobre essa história toda. Beleza? Eu dei uma pausa, né, sobre o assunto do dia. Hoje tem jogo, tem uma grande decisão com o Ceará. Mas já que está todo mundo falando do Vina, vamos explicar o que é que rola, o que é que não rola, o que é que existe. Está tudo explicado no vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Manda para geral. E mais tarde a gente retorna com live e tudo mais sobre a partida de hoje. Beleza? Valeu. Bora, vozão.